Mas antes, eu tenho que dar meu recado. Aguenta aí, aguenta aí. É o que? Ah, se lançou o mistério do sutiã encardido e o Brasil inteiro quer saber de quem é esse sutiã. E claro, ninguém melhor do que ele. O homem que mais entende de lancherista nesse país para dar o seu palpite. Então com vocês, vamos! Oh, Vandu, você sabe de quem é esse sutiã encardido, Vandu? Gugu, não sei. Mas se eu pudesse e se me deixasse, eu lavaria toda essa, esse sutiã entre esses personagens maravilhosos. Caramba! Mas que história de música é essa daí? Pois é, a Assi pediu para que eu fizesse o tema do sutiã encardido e eu acho que ficou muito divertido. A música ficou muito boa. Canta pra gente. Canta. Vamos lá. Vamos ver. Assim você, assim você gostosa Assim você, se você quiser Assim lava a roupa que te alisa toda Esse branco que seu corpo quer Chega, 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 chega O sutiã encardido que ia parecer Pega, pega, pega O sutiã encardido que eu acho que ia parecer Chega, 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 chega Aí, uma salva de palmas pro Vandu! Legal, né? E você? Quer assistir o vídeo inteiro? Então entre no site e veja esse. Além de vários outros vídeos divertidíssimos. Aí é só clicar em curtir no vídeo que mais gostou e votar na sua suspeita. Eu já curti, já votei e sei que a Assi deixa as nossas roupas brancas sem mistério. Vandu, obrigado pela presença, viu? Obrigado. Venha sempre que quiser. Vai encerrar, ó. Como é que o Brasil tá cantando? Todo mundo, ó. Um, dois, três. Assim! É isso aí! Obrigado. Assim! Bom!